Olá tudo bem com vocês? Eu vou estar folheando agora a revista da Eudora do ciclo 7 2018 que tem como lançamento a colônia Diva por Natureza a colônia vai estar saindo no preço de R$ 64,90 com 18% de desconto e a loção por R$ 31,99 os dois juntos que é um combo você leva a loção hidratante corporal mas a delcolônia por R$ 84,90 agora se você quiser também adquirir agora se você quiser estar adquirindo o Crunch Diva por Natureza os três com a loção hidratante e a colônia Diva por Natureza vai sair por um valor de R$ 114,90 um desconto especial aqui também tem o lançamento do pó pó iluminador de pele por R$ 59,90 e também tem os batons que é o castanho natural e o rosa quente por R$ 27,99 também tem o nude beleza e batom Diva rosa coragem também por R$ 27,99 tem as duas sombras também resistente à água essas são sombras cremosas no valor de R$ 39,99 aqui são os produtos com desconto eu dou a Diva volume máximo máscara para cílios por R$ 49,99 se você comprar as máscaras juntas você paga R$ 39,99 por cada aqui a linha de maquiagem mal o luxo está saindo pela última vez esse também tá nude intenso a última vez aqui são as sombras por R$ 76,99 bom eu vou ler aqui as que estão saindo no desconto tá a Eudora paleta de sobrancelha está saindo com 21% desconto por R$ 49,99 a pinça de metal dela de sobrancelha por R$ 14,99 e o lápis para sobrancelhas da Eudora com definição e correção do outro lado por R$ 24,99 a paleta também é divina e está saindo no valor com 28% desconto por R$ 99,99 também acho que é lançamento essas toalhas que é da Eudora de maquilante 14% desconto está saindo R$ 29,99 essas toalhinhas remover maquiagem os maltes vão estar saindo por R$ 16,99 o batom efeito metálico também vai estar saindo com 28% desconto por R$ 19,99 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lápis duo da soul color e glow para os olhos está R$ 14,99 com 34% desconto aqui a loção perfumada corporal chique vai estar no valor de R$ 22,99 e sabonete líquido R$ 21,99 e sabonete líquido R$ 21,99 o arte etnic vai estar com 45% desconto por R$ 54,99 a flora desodorante também loção perfumada corporal 45% desconto por R$ 19,99 sabonete líquido mel para banho vai estar com da linha Prelude por R$ 19,99 e última vez no catálogo é o Vevette Premium que é um de parfum vai estar pela última vez quem gostou aproveita para comprar que é só dessa vez que vai ter ele a loção hidratante desodorante corporal vai estar por R$ 29,99 que são novidades que é a colônia S Premium de alcolônia por R$ 109,90 essa linha aqui de desodorante em creme vai estar por R$ 15,99 elegante cashmere e esse aqui rolon a flora flor de maçã por R$ 12,99 já os desodorantes vai estar por R$ 19,99 achei interessante aqui as colônias Clube 6 da Eudora essa prata vai estar por R$ 69,90 está com bom desconto 30% desconto aqui são algumas novidades Eudora Shampoo Massimação 5 em 1 Eudora Pomada Modelador para Cabelos e Eudora H Geofixador e aqui vai no combo é para barbear que tem o gel creme para as barbas espuma de barbear os dois está saindo por R$ 59,99 o shampoo Shore Gel cabelo e corpo da Trip Itakari vai estar por R$ 19,99 desodorante H da Eudora masculino Clube 6 vai estar por R$ 19,99 Eudora Vervete Premium óleo esfumante desodorante de banho por R$ 39,99 Eudora Vervete Premium veludo ultra hidratante desodorante corporal por R$ 54,99 aqui o sabonete líquido corporal mais a manteiga desodorante hidratante corporal restaurador e mais você leva os dois por R$ 62,99 com 21% de desconto aqui o sabonete líquido e o creme de mãos da Flora Flor de Maçã o sabonete por R$ 19,99 o sabonete líquido que é esse aqui e o creme para as mãos por R$ 9,99 a Flora Flor de Cerejeira vai estar saindo por sabonete em barra por R$ 12,99 a colônia ela é desodorante corporal vai estar por R$ 39,99 e você leva o hidratante mas a colônia por R$ 54,99 agora só a loção hidratante corporal agora só a loção hidratante corporal é R$ 24,99 o Ciaje revela os cachos vai estar com a promoção tratamento de colágeno por R$ 34,99 a máscara capilar por R$ 39,99 o spray da Ciaje revitalizante o spray revela cachos vai estar por R$ 24,99 o creme de pentear por R$ 42,99 e o óleo multifuncional por R$ 26,99 o spray nutritivo por R$ 24,99 aqui o Ciaje controle oleosidade shampoo o Ciaje controle oleosidade condicionador leve os dois por apenas R$ 34,99 mais a máscara nutritiva de espuma R$ 24,99 o protetor solar com filtro 50 da NEL vai estar por R$ 54,99 com 15% de desconto também a máscara esfoliante que atua para rostos com acne por R$ 19,99 mais o fluido hidratante suavizante os dois vai estar saindo por R$ 49,99 e aqui com a nova fórmula os produtos de limpeza facial que é o esfoliante de limpeza profunda facial da NEL por R$ 26,99 o mousse de limpeza facial por R$ 32,99 e a nova fórmula e a nova fórmula é loção tônica facial com 25% de desconto por R$ 29,99 da linha NEL mais estojo de limpeza facial quando tem uma necessária uma esponja de silicone e uma escova de limpeza por R$ 29,99 paleta de blanche vai estar por R$ 59,99 e o pó matificante da Skin Perfect por R$ 69,99 não é o pó matificante vai estar por R$ 49,99 e a paleta contorno do Skin Perfect por R$ 69,99 que são as bases é o corretivo por R$ 29,99 cada e as bases estão no valor de R$ 44,99 cada aqui na compra desses dois combos que é o shampoo condicionador e o creme para pentear sai por R$ 79,99 já o combo com a máscara capilar e o óleo nutritivo você deve os dois da Ciage por R$ 64,99 e essa foi a revista Eudora do ciclo 7 de 2018 com ofertas e descontos aqui e as grandes novidades do lançamento dessa revista nova que tem como capa a nova colônia Diva por Natureza obrigada a todos que acompanharam esse vídeo fiquem com Deus tchau